Fala pessoal, beleza? A gente sabe que a área de serraleria cada dia tem evoluído, né? E tem evoluído muito. E você, tá ficando para trás ou não? Nesse vídeo aqui eu gostaria de mostrar para vocês um software, um sistema que você pode utilizar para fazer os seus projetos aí, tanto 2D quanto 3D para apresentar o seu cliente ou até mesmo para você utilizar ali na sua área de produção. Eu estou falando aqui do SketchUp, tá? Muita gente me pergunta a respeito desse programa e eu quero ir para dentro da tela do computador aqui juntamente com vocês para mostrar sobre esse programa. A gente já gravou aqui anteriormente, né? Um bom tempo atrás, só que hoje você já consegue utilizá-lo online, né? Naquela época não tinha como, você tinha de toda forma instalar no seu computador. Então vamos aqui para a tela para vocês verem como que você faz para utilizar aí no formato online. Bom pessoal, já estamos aqui dentro do computador. Vamos iniciar aqui a pesquisa do programa ou do software ou também, né? Do sistema para fazer desenhos, tanto 2D quanto 3D. No meu caso aqui, ó, se vocês observarem esse ícone aqui embaixo, ó, ele é o SketchUp 2019. No meu caso, eu uso ele instalado no computador, tá ok? Você tem que comprar uma licença ou craquear. Isso aí eu não vou ensinar aqui, mas você encontra aí no YouTube. Se você procurar aqui pelo nome SketchUp, você vai encontrar diversos vídeos aqui, ó. Para download, 2022, craqueado e tal. Aí vai dar consciência de vocês, tá ok? Então, basta você pegar aqui esse nome, colocar aqui na pesquisa do Google e você vai abrir aqui o site da empresa. Esse programa é um programa onde você consegue desenhar tanto 2D quanto 3D. Para vocês terem uma noção como que ficariam os desenhos, ó, na aba de imagens aqui, ó. Muita gente utiliza para construção civil, para criar aí projetos de casa, né? Também de móveis e se a gente colocar aqui serralheria, vai aparecer vários projetos para você que está iniciando na área de móveis industriais. Inclusive, esse desenho aqui é meu e esse aqui é meu, está aqui no Google, ó. Está bem com a relevância aqui, tá? A gente já falou sobre o melhor programa aí de desenho para serralheria e, novamente, a gente está aqui falando depois de alguns anos. Continua sendo o meu software aqui de preferência, tá? Então, na aba aqui de todos, acessamos o site, que é esse site aqui da Trimble. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem esse site. Conforme eu disse, você pode trabalhar de duas formas. Tanto aqui com o sistema instalado no seu computador como o meu, ou para você que não quer instalar, não tem um computador legal, apesar que esse programa é muito leve, mas você não quer comprar um plano aqui, não está disposto de comprar no momento, não tem condição. Então, o SketchUp, ó, ele te dá a opção de você experimentar o SketchUp. Você vai baixar ele, ele vai te dar um tempo aqui para você estar usando, tá? Você vai iniciar uma avaliação gratuita durante 30 dias. Aí depois você precisa resolver aí a situação, tá? Se você continua ou não. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar aqui, vamos em produtos, em SketchUp Free, vamos clicar. Nesse caso, pessoal, a gente vai precisar ter internet para utilizar, tá? Então, as duas formas são baixou o sistema, usou a avaliação em 30 dias, comprou ou não a licença. Se você quiser utilizar todo dia aqui gratuitamente, basta você ter acesso à internet. Então, você vai utilizar aqui diretamente do seu navegador. Então, nesse caso, ó, o melhor caminho para 3D de graça. Vamos começar a modelar. Pronto, tela já carregada. Nós vamos aqui, ó, nesta setinha, vamos clicar em decimal e milímetro. Eu utilizo em milímetros, tá? Você pode escolher em polegada, pés, metros e outros detalhes. Eu vou escolher aqui decimal e milímetro. Eu posso simplesmente abrir um projeto que eu já criei, ou eu posso criar um novo. Então, aqui já abriu a tela inicial onde que a gente vai trabalhar. Vou apagar o bolos aqui. Esta aqui, ó, é a aparência do SketchUp. Então, nós temos aqui um plano X, Y, a linha verde, e o Z, que é a linha azul. Isso aqui é como se fosse em pé, aqui para frente e aqui para o lado, tanto para o esquerdo quanto para o direito, tá? Vocês podem ver que ela continua aqui ponteada. Nós temos aqui diversas ferramentas nos menus da lateral e também, deste outro lado aqui, outros tipos de ferramenta. O mais legal deste programa é que você pode colocar aqui o botão, né? A mãozinha aqui em cima do botão ou da ferramenta, que ela vai te dar uma informação, ó. Selecionar, apagar. E do lado, vocês podem ver que entra em parênteses, está a letra E. Quer dizer que é um atalho. Você clica a letra no teclado, a letra B, é para você pintar a superfície, as faces. Aqui, L de linha, vai, e aqui temos arco. E quando tem essa setinha aqui do lado, ó, bem pequena, ó, quando você clica, ela abre mais ferramentas no menu. Então, aqui eu tenho uma que já apareceu mais quatro, tá? Aqui temos outras, e assim sucessivamente. E aqui na lateral, aqui, abre um outro complemento de menu. Esse é um software muito fácil de você trabalhar. Eu gosto de mostrar ele nos meus projetos, porque eu acho que ele é muito mais fácil de quem quer aprender, pegar o jeito aí da ferramenta. Então, vamos lá. Primeiro aqui, nós temos ferramentas de seleção. Tanto selecionar um espaço, e posso arrastar, quanto outro aqui, num formato de laço. Essas ferramentas aqui, se você quiser saber mais detalhes, você entra aí no navegador, no link que eu deixei, e vai treinando, e vai brincando aqui, cria um projeto aí. Eu tenho certeza que vai sair alguma coisa, tá? Que ele é muito fácil. Vamos trabalhar com linha ou com retângulo. Um dos dois. Vamos iniciar aqui com a ferramenta retângulo, ó. Tá? Vamos pegar o ponto inicial aqui, ponto zero. Vamos arrastar, e antes de clicar com o botão esquerdo do mouse, vocês podem observar que aqui embaixo, aqui, nós temos a dimensão do elemento, tá? Então, vamos deixar dessa forma, e vamos digitar aqui, 100,100. Quer dizer, a primeira medida, vírgula segunda medida, de um quadrado, de um retângulo. Nosso caso vai ser quadrado, medidas iguais. Pronto. Vamos aproximar aqui com a rodinha, o scroll do mouse. Para movimentar a perspectiva, a gente clica nessa ferramenta aqui embaixo, aqui, de óbita. Clico na tela, com o botão esquerdo, e arrasto. Aí eu vou conseguir fazer esse manuseio aqui do nosso projeto, tá? Agora, eu acho que vai ficar muito legal aqui se vocês verem eu desenhando alguma coisa, né? Vamos lá, vamos pegar a ferramenta aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, um detalhe aqui, só para que você não fique na dúvida a respeito do que eu falei aqui no início sobre 3D, a gente pode rotacionar aqui com a nossa ferramenta Orbitar. E agora, a gente pode pegar isso aqui com essa ferramenta, ó, empurre e puxe, nós podemos fazer a espessura da parede. Vamos supor que seja 200 milímetros, ó. Eu posso puxar, eu posso puxar, alinhar aqui, aqui, e assim vai. Então, eu já começo a criar a estrutura 3D, tá vendo? Aqui atrás fica assim, mas aí eu teria que tratar aqui o desenho, tá? Mas só para vocês terem uma noção. Eu já tinha pintado, puxar de outro lado. E aqui você consegue aí fazer o seu projeto, o seu desenho, apresentar aí para o seu cliente. Aqui eu consigo baixar diversos exemplos, até mesmo, olha que legal, essa porta, alguém criou, colocou dentro do armazém 3D aqui do SketchUp. Você pode criar o seu também e hospedar lá para outras pessoas utilizarem. Então, dá para fazer muita coisa nesse projeto. O mais legal é que ele é na nuvem, não precisa de você instalar, caso o seu computador já esteja aí sobrecarregado, tá? Mas vale lembrar que você precisa aí da internet. Bom, pessoal, então nós estamos chegando aqui ao término desse vídeo. Espero, de fato, que você tenha gostado aí. Foi um vídeo mais simples, né? Mais descontraído ali, sem desenhar um belo projeto, porque o intuito aqui é mostrar a ferramenta e não a utilização. Temos muitos vídeos aí na internet que você pode não só assistir para poder baixar, né? De como baixar, tem a opção até de craquear, mas não é o nosso caso, por isso que a gente nem mostrou aqui. Mas tem várias formas aí de você aprender sobre o SketchUp. Eu acho que você deve sim buscar conhecimento a respeito desse software aí, porque ele é muito bom e ajuda muito aí a nossa vida de serralheiro. Se você gostou, deixa um joinha, isso não aparece muito aqui no nosso trabalho, tá bom? É isso aí, forte abraço, até mais e obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.